Eu tô aqui por 20 dias postando um treino por dia de 4 minutos, com foco em acelerar a queima de gordura, definir braço, perna, glúteo, bidômen, tudo. Vamos lá? Oi, oi, aqui é a Raquel e eu tô aqui, eu sou educadora física e eu tô aqui por 20 dias postando um treino por dia, com foco em acelerar a queima de gordura, definir braço, perna, glúteo, bidômen, tudo. Certo? É um treino de 4 minutos, só de 4 minutos. Não fica achando que pra treinar e ter resultado tem que ou tudo ou nada, ou treinar 30 horas por dia ou nada. Não, dá pra fazer um treino extremamente prazeroso, rápido, divertido, sem monotonia e que seja extremamente eficaz. E não importa se tu é iniciante, intermediário, avançado, porque quem vai dar o ritmo do treino é tu e eu vou te mostrar como fazer isso. Se durante a execução, durante o treino, tiver difícil, diminui a velocidade, faz mais lento ou dá uma paradinha e respira um pouquinho, mas vamos até o fim junto. Temos três regras básicas. Primeiro, o treino é puxado. Tu realmente tem que sentir a musculatura D, ficar ofegante, porque é isso que vai garantir que a queima de gordura seja mais eficaz depois do treino e que o músculo realmente esteja trabalhando na intensidade certa pra ganhar um volume e poder se definir depois. Segunda regra, execução. Presta atenção no jeito que eu faço, passa todo esse vídeo primeiro, assiste exatamente o que é pra fazer e escuta minhas dicas de correção técnica e tal, e depois que eu passo o vídeo de novo fazendo junto comigo. E a terceira regra é dor boa e dor ruim. Dor boa é quando tá dando pra caramba o músculo, isso é dor boa. E tente sentir isso pra ser eficaz. Dor ruim é quando dói joelho, dói tornozelo, isso é dor ruim. Dor na coluna, isso é dor ruim, isso não pode sentir. Bora, vamos lá? Hoje é um exercício só, mais focado em abdômen, tá bem? Vai ser bem puxado, o abdômen vai arder bastante. Eu vou dar um pause pra começar a música junto e a gente ir junto, tá bem? Vamos lá? Prepara! Mão pro chão. Puxa a perna cruzada, ó. Escolta quase o joelho no cundinelo. Não deixa a bunda alta, tá bem? Assim não tá trabalhando o abdômen. Baixa o glúteo, puxa curtinho. Pode arrastar o pé no chão. Descansa um pouquinho. Deixa eu vir mais pra cá, que eu acho que vai ficar melhor, né? Vamos ver. Ó, puxa cruzando, tá bem? Cruzando, cruzando. Vira o quadril de lado na hora de puxar, ó. Pode ser que sinta um pouquinho da perna junto, tá bem? Aí. Deixa eu virar de lado, vamos ver se ajuda também. Esse sol tá fogo, sabia? Ó. Cruzando. 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 Pega aí. Se estiver pensando demais, para um pouquinho. Se estiver doendo muito, ou não consigo levantar a perna, faça parada. Fica só parada, tá bem? Como é que é parada? Assim, ó. Fica só desse jeito que eu tô aqui. Completamente parada. Quem tá sentindo a perna, mas consegue continuar fazendo. Vamos lá. Aguenta. Vai cansar o ombro, vai cansar o tríceps. Então, apesar de ser focado em abdômen, trabalha tudo ao mesmo tempo. Tá puxado, hein? Mantenha o glúte baixo, bem contraído. Respira. Respira. Tá vendo que a musiquinha dá um aviso, né? Ó, vai começar. Aguenta. Puxa. Puxa, cruzando. Vai, tá trazendo. Tá vendo? Quente. Verdade. Se cansar, para um pouquinho, coloca os joelhos no chão, respira, que nem eu tô fazendo, e continua. Aí. Tá quase acabando. Aguenta aí. Mais um pouquinho. Acho que só tem mais uma virada. Sei que tá dando pra caramba, hein? Aguenta. Abre bem o peito. O abdômen deve estar queimando. Ardendo muito. Aí. Acabou. Aí, olha. Deixa eu me sentar aqui. Inspirar um pouquinho. Ardeu, né? Bom, gente. Espero vocês no próximo treino. Certo? Um beijo. Já te imaginou? Te sentindo bem como tu nunca te sentiu antes. Conseguindo dormir melhor como tu nunca dormiu antes. O mais, te sentir bem com o teu corpo, a vontade como tu nunca te sentiu antes. O mais, te sentir bem com o teu corpo, a vontade, como tu nunca te sentiu antes. Eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Tá sendo uma apenação pra mim. Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam, que estavam tendo resultados reais, eu falei, então eu também posso. Fica orgulhosa de ti. Tu deu esse passo incrível. Tu merece muito mais ainda que isso. É que eu tenho que ficar orgulhosa de ti, de ter chegado até aqui. Treino feito e é uma mais do que lavada.